Uma mina da Braskem, no bairro de Mutange, em Maceió, estado do Alagoas, está prestes a entrar em colapso e a justiça determinou a evacuação imediata dos moradores da região. A defesa civil está agora batendo de porta em porta em dezenas de casas do bairro histórico que está sofrendo com os efeitos da extração mineral de sal e gema feita pela Braskem. A ação está sendo criticada por vários moradores locais. Vale lembrar que os alertas sobre o colapso são feitos desde 2019 e desde que a mineração foi apontada como a principal causa das rajaduras que surgiram no solo e em imóveis de cinco bairros de Maceió, um trabalho foi iniciado para o fechamento e a estabilização de 35 minas na região de Mutange e de Bebedouro, após essa grande pressão social. Mas estão ocorrendo vários tremores que acabaram interrompendo esse serviço e parte de Maceió está afundando. Conforme falei anteriormente, o que era para ter começado a acontecer em 2019 de forma gradual e acertada com a comunidade está sendo feito quando atingiu o limite e agora as famílias estão criticando severamente o processo de realocação que não foi realizado em comum acordo com os moradores. Vale lembrar que Maceió está sim cedendo. Muitos moradores estão dizendo que o prefeito João Henrique Caldas e a Defesa Civil foram omissos com tudo isso que está acontecendo e a população sempre quis sair e tentar uma indenização para poder conseguir uma moradinha num outro local. E vocês aí, o que vocês acham? Será que a Braskem vai assumir essa bronca? Será que a população vai conseguir ganhar essa causa? Deixem nos comentários, eu gostaria de saber.